Nesta semana, a pavimentação do Parque São Paulo foi retomada e na próxima segunda-feira estará totalmente concluída. Essa obra teve início em maio do ano passado, mas nós em 2018 tivemos as eleições regulares. Três meses antes da eleição, três meses depois, os recursos realmente são congelados por conta do pleito eleitoral. Esse é um recurso que nós conseguimos a fundo perder, os moradores não tiveram nenhuma despesa, nem de guia, nem de drenagem, nem de captação de água fluvial, nem da pavimentação. E nós dissemos desde o primeiro momento, quando alguns opositores vieram aqui gravar vídeo, dizer que o asfalto tinha sido mal feito, que o asfalto não estava pronto. E não estava pronto porque os recursos têm sido liberados a conta gotas. Há 29 anos moro no bairro do Parque São Paulo e está sendo pelo menos uma alegria ver aqui o bairro asfaltado. Até hoje não tivemos nenhum prefeito que teve capacidade e hombridade de fazer isso. Para a gente é uma satisfação. Muito obrigado, prefeito de Casa Branca. Com o término da obra, a administração municipal cumpre mais uma de suas metas, que é melhorar a qualidade de vida da população. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma